indo pro trabalho, pleno inverno canadense, nevando pra caramba dá pra ter uma noção da altura da neve neve, neve, neve o céu fica difícil de ver, mas aí a neve cai, que é uma beleza cai meio pra baixo e pro lado, bastante pro lado também porque tá ventando pra caramba também é isso aí, esse é o Canadá, doido muito doido, indo pro trabalho, agora são 15 pra 7 da manhã falou